Um local onde é conhecido como Morro do Galo, fica na Vila Paraíso, vizinha a São José, na zona sul de Teresina, na região do Grande Promorá. No ano passado, vários assassinatos foram registrados nesta região. O acesso ao ponto onde os traficantes comandam, especialmente durante a noite, acontece pela rua Enriqueta Teixeira. Os líderes continuam adotando tática bastante audaciosa, uma delas é expulsar moradores que não comungam com essa situação, como foi o caso do proprietário desta residência. No entanto, os policiais civis do quarto distrito tentam prender os acusados. Eles tomaram conta desta casa. Primeiramente, eles estão fazendo a venda de droga aqui, na proximidade aqui neste Matagal. Nós fizemos uma apreensão aí. Aqui tem ainda o rastro deles, né? Deixar algumas roupas. Tinha rede aqui. Aqui, questão de preservativo também. Moedas. Moedas. E aqui eles tomaram conta desse papel para fazer um... Como se fosse um escritório? Um escritório aqui, ó. E o dono está com medo de aparecer na casa, botou uma corrente aí, eles rebentaram a corrente. Os moradores preferem não falar sobre o assunto. Esse proprietário desta casa aí é um crente que é responsável por uma igreja que tem bem aqui nessa outra rua de baixo. E aí ela estava sendo usada? Ah, não sei não. Pra esconderijo? Aqui o dono. Vocês saberiam dizer de quem é não, né? O dono da casa aqui, vocês saberiam dizer de quem é? O dono da casa aqui, vocês saberiam dizer de quem é? Pra morar, né? Na mesma rua, tentamos conversar com este rapaz, que já tem passagem pela polícia. É, quando eu era de menor. É, né? É. O meu nome é Jair Wilson. Vamos agora para outro ponto da vila, agora nesse Matagal. Eles vêm durante a noite e ocupam aqui este local, onde nós estamos aqui acompanhando essa equipe de policiais civis, no quarto distrito. Muito, muito mato, muita árvore aqui. Mas isso é difícil para o nosso cinegrafista chegar. A gente está pisado aqui, ó. Você vê que está pisado aqui. A gente percebe, a gente percebe que aqui, ó, é uma área aqui que é ocupada principalmente durante a noite, é isso? À noite. Olha aqui os barracos. Essa daqui é nova. Flagrante. Essa daqui é nova. É nova, né? Flagrante aqui, ó, dentro do mato, bem próximo a Enriqueta Teixeira, bem próximo à vila do Cantagalo, é isso? Essa daqui é nova. Olha aí, olha aqui. Aqui é um esconderijo. É, essa daqui é nova. Não, é nova. Essa daqui nós não tínhamos observada, não. Mesmo com tanta chuva, é isso? Deixa aqui as visões aqui, entocadas aqui, ó. Aqui você fica, você pode ficar aqui, ó. Sim. Até mesmo. Olha a posição que eles ficam, né? Até mesmo na posição dessa daqui, ó. Olha aí. Posição de espera, não é isso? Então vocês correm risco também. É, aqui é muito perigoso. Quando vocês vêm para invadir isso aqui, tem que vir com muita polícia, é isso? Muita polícia. Olha, são locais estratégicos aqui, de frente para a Avenida Enriqueta Teixeira. Tem ali, ó, a brecha. A brecha, não é isso? Deixa eu ver se negra a ficha entrar aí, para mostrar. Não. Nós vamos mostrar o que aconteceu aqui no prolongamento da rua Enriqueta Teixeira. Os policiais nos trouxeram. Recentemente, a prefeitura trouxe o calçamento para cá. Quando chegava aqui, os policiais, SAMU, ninguém tinha acesso, né, a outra parte aqui do bairro. A prefeitura calçou, trouxe o serviço e olha o que aconteceu. Olha a ousadia dos bandidos aqui nesta área. Eles simplesmente tiraram o calçamento, fizeram aqui esse buraco para que os carros caíssem aqui e não voltassem mais. O próprio carro da polícia civil do quarto distrito, a equipe foi vítima aqui. Quando eles tentaram passar por aqui, que estava muito mais fundo, é isso, Lourival? Estava, sim. Estava mais fundo. E choveu já. Porque aqui a chuva trouxe um pouco, né? Então foi feito mesmo? Foi feito. Foi eles cavaram e ontem nós conseguimos passar aqui. Mas agora, isso aí já é novo, já. Já é novo. Já é novo. Eles tiram o paralepípedo daqui e jogam mais na frente. Mais na frente você mostra as pedras que inviabilizam o trânsito aqui do veículo. É, o tráfico de veículo. E não tem uma pessoa para ligar para a polícia na hora. Na hora para prender em flagrante, né? Em flagrante, vamos ligar, não precisa você se identificar, mas ligue, ajude a polícia.